Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum Quando puserem as mãos sobre os doentes eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então vamos? Bora? Vamos exercer, não é? Vamos exercer essa missão de curar, de libertar, de levar uma palavra de esperança, de amor, de paz Bora? Agora depende de mim e depende de você E o Senhor os ajudava confirmando tudo por meios de sinais que acompanhavam aqueles que crerem Então amados, o que nós temos que colocar é em prática, é palavra de Deus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, é ele Mas ele precisa de mim, ele precisa de mim, ele precisa de mim, ele precisa de mim, ele precisa da sua boca, ele precisa da sua boca pra anunciar a sua palavra, pra levar a cura, pra levar a salvação, pra levar a paz, tá entendendo? então vamos, vamos, nós temos que criar essa intimidade com ele, buscar estar na presença dele, e quanto mais íntimo, quanto mais na presença dele, escuta, você, é eu padre, eu sou um pecador, eu também sou, somos pecadores, mas quem faz é Deus, quem cura é Jesus, se coloca nas mãos dele, está entendendo? Dá um passo na fé, dá um passo de intimidade com ele, e você vai ver o que você pode fazer, sabe por que você pode fazer? Porque você faz no nome de Jesus, é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que salva, é o nome de Jesus que liberta, mas alguém tem que levar esse nome, alguém tem que levar essa salvação, alguém tem que ser portador dessa cura, bora exercer esse ministério? Então bora, ora, pede a Deus a graça, e vamos juntos, vamos na graça, vamos na fé. Amém.